F-250 Viúva Negra Tá sentindo? F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra Agora, sentiu o chão tremer, né? F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra É a mais respeitada do Brasil F-250 Viúva Negra Autovalantes JBL Módulos Stetson Stetson O que houve com o seu sonzinho? Por que ele parou? F-250 Viúva Negra Acha que o quê? Dinheiro é tudo na vida? Não é não, parceiro Ah, vamos ficar Ô, sai fora Pega esse negócio aí E vai tocar em outro lugar, velho E aí, poderoso O que você acha do som da concorrência? Mais ou menos Mais ou menos Nem dá pra mapa Mais nem mapa menos Tá o meio termo do mais e do menos ali Mas de resto tá tudo legal E aí, poderoso E aí, concorrência Olha quem está de volta F-250 Viúva Negra Aceita sapaiada Que dói menos F-250 Viúva Negra E aí, poderoso O que você acha do som da concorrência? Eu achei meio bosta F-250 Viúva Negra Qualidade para quem sabe o que é ser o melhor B.J. Moisés Moura Aí, concorrência E nova, mas não copia F-250 Viúva Negra Alto Valentes JBL Módulos Módulos Stetson F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs Champion Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra fazer Notícia Titanic B.J. Moisés Moura O verão já vem chegando O verão já vem chegando O Araguaia é logo ali Escapolha, Araguanã E praia do Murici Outro som maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco O pozo da glamourosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Desentrando o Chantauá Todo ano estão presentes Dance Dance Titanic O verão já vem chegando O Araguaia é logo ali Escapolha, Araguanã E praia do Murici Outro som maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco O pozo da glamourosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Desentrando o Chantauá Todo ano estão presentes Alto-falantes JBL Módulos 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 Stetson Módulos 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 As I say goodbye That make me alive Make me alive My heart's beating up Slow and on fire Slow and on fire On fire DJ Moisés Moura Competência naquilo que faz If I say goodbye That make me alive If I say goodbye That make me alive If I say goodbye That make me alive Make me alive My heart's beating up Slow and on fire F-250 Viúva Negra Alto-Valantes JBL Módulos Stetson If I say goodbye That make me alive Make me alive My heart's beating up Slow and on fire Slow and on fire If I say goodbye That make me alive Make me alive Make me alive Make me alive My heart's beating up Slow and on fire Slow and on fire On fire On fire On fire Heown about fire On fire Oh my heart's beating up This make me alive Um abraço Um abraço Um abraço F250, viúva negra Um abraço Um abraço Um abraço, um bebe e não sou um limpo a ta Um abraço, um bebe e não sou um limpo a ta Um abraço, um bebe e não sou um limpo a ta Um abraço, um bebe e não sou um limpo a ta Um abraço F-250 Viúva Negra 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 BG Moisés Moura F-250 Viúva Negra O terror da concorrência F-250 Viúva Negra 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 Ah, a feeling feel me Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí F-250 Viúva Negra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moisés E aí 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 F-250 Viúva Negra 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 E aí